O Congresso aprovou a liberação de quase 250 bilhões de reais para cobrir o rombo nas contas públicas deste ano. A aprovação do crédito extra só foi possível depois de um acordo do governo com os partidos. O governo cedeu aos apelos da oposição e de partidos independentes e conseguiu que o Congresso aprovasse um crédito suplementar de 249 bilhões de reais para pagar despesas com salários e até benefícios sociais. A liberação dos recursos foi aprovada na Comissão Mista de Orçamento e depois em Plenário. Tem que dialogar e tem que ceder em muitos pontos para conseguir aprovar determinadas matérias. O governo concordou em aplicar um bilhão de reais no programa Minha Casa Minha Vida. 550 milhões vão para a transposição do Rio São Francisco e 330 milhões de reais serão destinados para bolsas de pesquisa científica. A área econômica também aceitou desbloquear um bilhão de reais das universidades federais. Nós conseguimos impor essa nova pauta e o governo aprovou o que ele queria. Então foi uma coisa importante para a gente poder avançar. Esta é a primeira vez que o governo pede autorização para descumprir a regra de ouro. A norma impede a captação de recursos com a emissão de títulos para pagar despesas como previdência e benefícios sociais. O governo vai estar em céu de brigadeiro até o final do ano, com a certeza de que tem dinheiro para pagar os aposentados. Portanto, foi um acordo que foi costurado em benefício da população.